Conhece o Enizão, mano Desde as antigas O Enizão sempre foi assim, véi Sempre foi assim, tá ligado? Não tem nada a ver essa parada de Ah, tá namorando, mudou pro cara e mulher Posso ser que ele queira ficar mais próximo da mulher dele, mano Só que a rapazeira fica pesando a do moleque, mano Fica falando que é isso O moleque fica mais triste ainda, mano Aí ele vai se afastando aos poucos, véi Vê que os parceiros mais próximos Fiquem falando que o cara mudou por causa de mulher Tá ligado? Eu falei isso hoje na minha live, mano Entendeu? Pô, se você é próximo, pra que você vai tá Tá hateando o moleque, tá ligado? Tá hateando o cara que sempre, pô Tá ali alegre, tentando Fazer os bagulho E sem contar que o cara é humano também, né, mano? Ninguém tá sempre, todo dia, 100% Imagina um comediante da vida, tropa Tá sempre fazendo graça Será que ele tá feliz assim todo o tempo Ou ele não tem os problemas dele por trás? E tenta passar uma imagem boa Eu tinha achado, ô Leozinho Eu tinha achado que eles não tinham mudado Mas depois eu fui entender, mano Tá ligado? É muitas coisas que... Que muda a mente dele, véi Que mexe com o cara Muitas coisas que acontecem que, mano... Sabe o mesmo bagulho que eu falei hoje, Rasha? Vê se você concorda, eu acho que eu tô errado Eu... Eu imagino que se continuar assim Porque, tipo, tem muita gente pegando no pé a Denizão Reclamando com ele, falando que ele mudou Que tá chato, etc Das duas, uma, mano... Ou ele vai acabar saindo... Fora... A gente fez os bagulho... Sai do bonde do John... Sim... E não colar mais por causa do hit que ele tá tomando... Sim... Depois tem mil, mano... Ou... A mina dele... Vai terminar com ele... É... Porque tá todo mundo botando a culpa nela... Sim... Aí vai fazer o quê? A mina deixa ele... O cara gosta da mina... Aí vai começar a desandar... Tá ligado? Aí a gente vai prejudicar até o cara, mano... Foda, mano... É... É foda, véi